Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Telefonia, saúde e obras públicas foram alguns dos temas tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Política do bem-estar animal tem avanços em Blumenau. Vereador destaca iniciativas. Parlamentar reivindica mais uma vez a abertura da ligação Velha Garcia. Hoje é sexta-feira, 13 de abril de 2018. TVL Notícias está no ar. Tramita aqui na Câmara projetos de lei que pretende alterar alguns pontos do Código de Edificações do município. A proposta de autoria do vereador Marcelo Lanzarim estabelece que não é necessária a apresentação de projeto modificativo, ou de reforma da edificação na religação de energia elétrica em unidades consumidoras que já existiam, mas desde que a alteração no imóvel esteja de acordo com o Código de Zoneamento. O projeto de lei aguarda aparecer da CCJ. O parlamentar cobra novamente liberação da estrada que liga bairros Velha e Garcia. A ligação dos bairros Velha e Garcia através da região sul pela rua Antônio Zendron está interditada desde a catástrofe de 2008. O vereador Adriano Pereira tem feito pedidos ao Executivo para abrir a via. Esta semana o parlamentar novamente visitou o local. A gente tem batido nessa tecla há muito tempo, desde que a gente assumiu como vereador em 2013, a gente vem falando sobre essa questão, inúmeras reivindicações, requerimentos, indicações, cobranças na Câmara de Vereadores, na tribuna, matérias na imprensa, inclusive diversas, inclusive você, Marcão, já fez aí inúmeras reportagens com relação a essa questão. Já tivemos aqui, inclusive, com outros vereadores fazendo esse trajeto e aqui na manhã de hoje, mais uma vez a gente faz esse trajeto de forma tranquila praticamente, vendo que são poucos os obstáculos para se reabrir essa rua novamente. E a gente não quer mais nada do que aquilo que já tinha. Ninguém está pedindo aqui pavimentação, grandes obras de infraestrutura. Se pelo menos nós tivéssemos a rua com a manutenção, tirada essa barreira aqui, que na verdade é pouca coisa, já está mortos, por exemplo, a gente já está vendo pelos rascos aqui, estão passando tranquilamente, tirando essa barreira aqui, arrumando lá em cima aquela questão da tubulação, o resto é limpeza, patrola, macadame e reabrir essa rua, pelo menos para carros pequenos, veículos pequenos poderem transitar aqui. O vereador também conversou com a comunidade. Moradores também se dizem favoráveis à reabertura da via. Eu acho que já há muito tempo devia ter feito isso aí, que já tinha protegido não só nós aqui, né? Todo, até mais do centro, de lá e de cá, vai ser bom, né? É uma coisa assim, como eu digo, vai dar um serviço meio bom, mas a minha casa fica meio na virada ali, ainda dá de ceder uns dois metros para passar ali perto da minha casa para largar mais, entende? Mas isso aí é, põe uma máquina ali, lá em cima onde que deu em 2008, põe uma máquina ali e já está passando carro pequeno. O vereador Adriano Pereira adiantou que existem emendas impositivas de deputados que garantem recursos para a obra. Adriano adiantou ainda que com a mudança de prefeito em Blumenau, ele vai reiterar o pedido de reabertura da ligação Velha-Garcia. Imagina, eu estou aqui no trevo do Zendron, podendo atravessar aqui para já estar aqui em minutos no bairro da Velha, ou vice-versa, estou no Garcia, preciso vir para a Velha. E assim qualquer outro cidadão, e aqui era constante a passagem de veículos aqui durante o dia, enfim, então é realmente lamentável, acho que é falta de vontade política, falta de vontade política de resolver, porque quando se quer resolver algum problema na cidade, se resolve. Infelizmente se arrasta desde 2008, é uma herança ainda da administração de João Paulo Clânio Bim, já no segundo mandato do prefeito Napoleão, agora o Mário assume e é dele que a gente vai cobrar, como falei, vai continuar cobrando uma solução para isso aqui. Queremos essa via reaberta, a maioria da população quer essa via reaberta para o bem da mobilidade urbana. Muitas coisas, obras grandes que estão se falando aí, como a Humberto de Campos, que vai demorar também, acho que para ter toda ela concluída, obras de grande vulto, e aqui é uma obra de pequeno porte, uma obra tão simples de se fazer e não está sendo dada a atenção que merece. Termina no dia 9 de maio o prazo para fazer, transferir ou regularizar o título de eleitor antes das eleições deste ano. Até esse dia também as pessoas que têm alguma necessidade especial ou mobilidade reduzida devem comunicar a situação à justiça eleitoral. É possível agendar o atendimento pela internet, lá no site do TRE. A central do eleitor aqui em Blumenau funciona no antigo fórum, em frente à prefeitura, do meio-dia às 7 horas da noite. E assim está a seguir. Telefonia, saúde e obras públicas. Foram alguns dos temas tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Política do bem-estar animal tem avanços em Blumenau. O vereador destaca iniciativas. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda razão. Exerça sua cidadania, fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta. O vereador destaca avanços na política de bem-estar animal aqui em Blumenau. Duas leis municipais, mutirão de castração e até um parque somente para animais. As ações são destacadas pelo vereador Bruno Cunha. Em uma caminhada pelo Parcão, o Parque Lúcia Sevegnani, o parlamentar enalteceu a iniciativa deste espaço atrás do Angelone da Fonte Luminosa, inaugurado em junho de 2016. Isso aqui é uma grande conquista da sociedade civil. A gente teve uma ONG aqui, a RAC, a presença da Oceli, que eu preciso fazer esse destaque, foi decisivo nesse processo. Participei naquilo que pude também. É uma grande conquista da sociedade no sentido da gente ter um lugar público onde as pessoas possam transitar e possam trazer os seus animais. Isso é um patrimônio da nossa cidade. A gente vem discutindo aqui, desde o início do mandato, ampliação do horário de funcionamento. A gente sabe que a questão de manutenção do parque é algo complicado, isso tem custos. E eu venho defendendo também, além da questão da proteção animal, muito forte a questão da parceria público-privada. Então a gente defende a possibilidade, por que não, de se pensar com bastante critério, com bastante cuidado, em trazermos uma parceria público-privada, colocação talvez de placas publicitárias do segmento pet. Com isso, o vereador acredita que o parque pode receber ainda mais melhorias. E até ampliar o horário de funcionamento, até às 10 horas da noite. O parlamentar destaca ainda as conquistas das leis municipais aprovadas pela Câmara recentemente. A lei da multa para quem abandonar animais e dos animais nos condomínios. Muita gente, por exemplo, que mora em apartamento queria adotar animal e não conseguia. E esses problemas iam parar na justiça, no judiciário. E ficavam, às vezes, processos 3, 4 anos parados, briga de vizinhança. A gente conseguiu fazer uma legislação que foi aprovada de forma unânime, chamando todos os protetores de animais, chamando também todos os atores sociais envolvidos. Isso passou uma discussão ampla pelo parlamento. E hoje isso tem regulamentado. Então, há os critérios. Conseguimos aprovar também na Câmara, uma lei que deu bastante repercussão, muito importante. Há um desafio operacional. A gente está tentando trabalhar. Não depende apenas de um órgão, mas de uma sequência de atos aqui, de um procedimento. Que é a ideia de a gente ter multa para quem abandona e quem maltrata animal. Isso é muito importante no sentido da gente inibir. A gente tem números que foram colocados após a aprovação da nossa legislação, que já mostram uma diminuição na questão do abandono de animais. Bruno Cunha comenta que vai continuar trabalhando em ações nesta área. A expectativa também é de que sejam feitos novos mutirões de castração, já que Blumenau tem aproximadamente 10 mil animais de rua. No passado, nós realizamos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, onde teve uma participação maciça da comunidade e onde foi pedido muito a necessidade da castração. Hoje nós temos em andamento no nosso município um projeto do Executivo, mutirão de castração de animais, que está castrando 720 animais. Nós estamos felizes com essa conquista, mas nós já estamos trabalhando. A ideia é de, através de uma parceria público-privada, com as empresas participando desse processo, a gente conseguir um segundo mutirão de castração de animais. Então a gente não pode parar. A gente tem que comemorar as conquistas, mas a gente já tem que se precaver em relação ao futuro e os novos desafios. Agora você confere os destaques da sessão ordinária da Câmara. No início dos trabalhos, o secretário de Desenvolvimento Social, Oscar Cazico Grotman, ocupou a tribuna livre para destacar a campanha Tributo Solidário e explicou como as pessoas podem contribuir com a ação em prol das crianças e adolescentes da cidade. Você pode entrar no passo a passo do site da Prefeitura ou o site da Receita. Por que nós incentivamos e falamos muito nisso? Porque o que acontece? Todo produto, toda prestação de serviço que incide em imposto, esse imposto vai diretamente para Brasília, para o federal e raramente volta para Brumenau. Quando pouco volta, muito pouco recurso. O prefeito tem que ir lá buscar, os governadores, os senadores, através de emendas. Mas nós aqui, então, temos a oportunidade direta de já deixarmos o dinheiro aqui diretamente sendo usado para algum projeto, alguma coisa que melhore ainda mais a criança e adolescente. Nos pronunciamentos, o vereador Marcelo Lanzarim falou de saúde e fez referência ao projeto Pronto Móveli. É uma ferramenta importante, tem que ter os seus cuidados, algumas informações estão sendo disponibilizadas de forma equivocada, não vai haver acesso ao prontuário médico neste aplicativo. Isso precisa ficar bem claro, existe toda uma regulamentação a respeito disso. Então, essa informação está sendo disseminada de forma equivocada. Então, vai ajudar, vai ser importante, é uma ferramenta, sem dúvida nenhuma, inovadora. Mas eu quero ressaltar aqui também o trabalho e resgatar um pouquinho da história. Quando o Pronto, efetivamente, foi concebido e ele iniciou, o seu desenvolvimento todo se deu dentro da nossa universidade, dentro da FURB, quando lá em 2011 a Secretaria de Saúde, eu enquanto Secretário de Saúde, tive a oportunidade de assinar o convênio com a universidade para o desenvolvimento do Pronto, que hoje é o sistema que interliga toda a saúde de Blumenau. Todas as nossas unidades de saúde, os serviços especializados estão interligados ao Pronto. Então, o Pronto Mobile hoje, ele é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta importante. Mas o Pronto, ele é muito mais do que esse aplicativo. E resgatando essa história aqui, eu quero parabenizar todos os profissionais que ao longo desses anos estão envolvidos no Pronto. O Pronto que começou em 2011 com um projeto piloto, na verdade, lá no Notar France, lá na Romário Conceição Badia, a primeira unidade de saúde que formatou o que é hoje o Pronto disponibilizado em toda a rede municipal de saúde. O vereador Alexandre Caminha comentou a importância da campanha Tributo Solidário e falou da reunião com representantes da Oi, onde recebeu informações sobre novos investimentos da empresa no município. A telefonia fixa sempre é uma das campeãs e reclamações junto com o Procon. Quando você chega, né, recebe aquela ligação para modificar o seu plano, aumentar a velocidade da sua internet e você, quando faz a migração, ou não existe mais a porta, ou então você tinha velocidade de 5 mega, reduziu para 1 e agora o investimento da Operadora Oi, que acaba de vir da reunião da Operadora, de cerca de 7 milhões e meio de reais aqui na cidade, onde terão a abertura de mais de quase 7 mil portas novas com velocidade de alta, alta velocidade, através de cabeamento de fibra ótica, onde inicia com 35 mega e isso para a cidade de Blumenau é bastante importante. Serão mais de 13 bairros aí que serão inicialmente agraciados com esse investimento e que a cidade de Blumenau sai certamente ganhando, cobrei certamente delas, já no que diz respeito às antenas, né, os investimentos dessas novas antenas e que em breve a gente tem também mais novidades. Iens Bantal destacou a construção de educandários e a pavimentação de ruas na região norte da cidade. Já conversamos com a Secretaria de Obras no sentido de que nós vamos acompanhar a partir da semana que vem, criar uma comissão de acompanhamento terminal de ônibus da Itopava Central, bem como também a rotatória da Guilherme Mienza e a Rua Mário Guizzi. Para você ter uma ideia, é um complexo de quatro importantes obras que perfazem em torno de 18 milhões e isso também vamos ter junto com o CODEIC, junto com os empresários, junto com a Associação de Moradores, junto com a Prefeitura e junto com a empresa, nós termos aí a sintonia das informações. Ao mesmo tempo, estive acompanhando também as obras da Rua Vilha Miqueneso, uma extensão de dois quilômetros, bem como também a Rua Rio Bonito, que também está em fase de praticamente toda a parte de drenagem, ainda tubulação. E também aproveitei para conhecer um pouco mais sobre o CI do bairro Itopava Zinha, mais precisamente na rua onde a demanda é muito grande de crianças de espera, para ver como é que está o estágio da Constituição, tanto na educação como também nas ruas que estão sendo apavimentadas, o fiscalizador, também nós como vereador, temos que fazer o nosso papel. Chegou a hora de ver a agenda desse final de semana. Confira. Hoje a cidade já começa a respirar cultura e arte. Iniciou hoje e segue até dia 20 de abril, o 21º Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens, o FENATIB. E este final de semana está cheio de atrações. A programação completa está no site oficial, no www.fenatib.com.br. E neste sábado também tem o pedágio da Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielo Meningocele. Quem quiser ainda pode ser voluntário. Informações pelo telefone 3323-2804. E ainda em prol da APPM, no sábado tem dia D no Tamandaré Food Park. Das 11h às 17h e todo o lucro será revertido para a Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielo Meningocele. Acompanhe aqui na TVL no próximo domingo. Fala vereador inédito e a entrevista dessa vez é com o vereador Odemar Becker. É domingo a partir das 9h30 da noite. Final de semana você pode ver também o resumo da semana com tudo sobre os fatos dessa semana aqui na Câmara. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse o site camarablu.sc.gov.br e nossas redes sociais. TVL Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Excelente final de semana para você e até a nossa próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri